E hoje a Defensoria Pública do Estado realizou uma cerimônia em comemoração aos 40 anos do órgão. O evento fez homenagens a autoridades que contribuíram com o progresso da instituição. O atendimento da Defensoria Pública do Pará é gratuito e é prestado para as pessoas que não têm condições financeiras de contratar um advogado. Há 40 anos, esse órgão respeita a dignidade da população por meio de serviços no Estado. A Defensoria Pública é a instituição responsável por aproximar o cidadão da justiça. No governo Helder Barbalho, que a Defensoria Pública se interiorizou, que a Defensoria Pública vai alcançar o município de número 100, levando justiça, levando cidadania para mais de 2 milhões de paraenses. A cerimônia para comemorar o aniversário da instituição homenageou autoridades e defensores públicos que prestaram serviços relevantes no decorrer da história do órgão. Eu sei que essa homenagem que eu recebi foi devido a todo o trabalho que nós tivemos no nosso governo, inclusive garantindo pela primeira vez a autonomia financeira, orçamentária, a Defensoria Pública, que até hoje tem, inclusive, aquele percentual. Tive o privilégio de ser o governador à época da sua criação, mas eu quero festejar a história desses 40 anos, onde muitos foram aqueles que ajudaram e continuam ajudando a fazer com que essa instituição seja efetivamente a defensora dos oprimidos, dos necessitados. Durante o evento foram entregues várias honrarias, como o colar e a medalha do mérito defensorial, além do destaque defensorial. A Defensoria Pública do Pará foi fundada em maio de 1983. Desde 2022, estabeleceu um intenso processo de interiorização. E atualmente, 95 municípios paraenses contam com a atuação de um defensor público. No ano passado, a instituição paraense realizou mais de um milhão e meio de atendimentos para a população. Para reforçar e ampliar os serviços, mais de 15 defensores públicos foram nomeados. E a meta do órgão é chegar a 100 municípios ainda nesse semestre. A Defensoria é o pilar da nossa democracia, ele que presta serviço à população mais vulnerável do nosso Estado e garante a igualdade de direitos a todos.